Na minha mira está, prefeito Arruma Badibacite. O que está na minha mira aqui é meu pai e todos os pais. Queria mandar um abraço para todos os pais, principalmente para mim que é pai. E é isso aí. E na minha mira é minha esposa, aniversário dela também. Um abraço para vocês. Oi Mira, bom dia. Estou aqui no calçadão. Fiquei feliz de ver você aqui do SBT. Assista o teu programa. Parabéns. Um beijo para você. Eu te amo. Está na mira é um quadro. Está na mira é minha cidade, Nova Granada. Quero mandar um abraço para todo mundo lá. E para minha netinha Antonella, que eu adoro tanto. Perguntaram para mim o que está na minha mira. E a nossa mira aqui da igreja, das paróquias de Rio Preto é o amor. E o amor, ele é luz na sociedade. Então, tem que ser luz sempre. E o amor é isso. Tia Vânia, a gente está aqui no centro da cidade. Você podia estar com a gente. Um beijo. Te amamos muito. O Luquinha está com vergonha, mas tudo bem. Beijo. Então, a gente tem que valorizar a família, sim, todos os dias. Por que esse mês, mês da família? Porque é para, assim, uma data comemorativa, mas a família é todo dia. É o nosso bem precioso, a família. Quem tem uma família, dê valor à sua família. Não procura lá fora, não. Lá você não tem nada de bom. Procura o amor dentro da família. Amo seus pais, seus irmãos. Diga para o seu pai, eu te amo. Minha mãe, eu te amo. É uma maravilha. Deus abençoe. Nossa Senhora abençoa vocês muito. É o que eu desejo essa semana para todas as famílias de coração.